O primeiro número do Pasquim chegou às bancas em junho de 1968, com uma tiragem de 20 mil exemplares. E não se passaram nem sete meses para que o jornal chegasse a 200 mil exemplares. Um volume de venda e surpreendente até para um jornal dito sério. Quanto mais para um assumido Pasquim. Eu desconfiei do sucesso do Pasquim no primeiro número, porque nós fizemos uma tiragem de 14 mil exemplares. Lançamos numa quinta-feira de manhã, às 10 horas da manhã, o distribuidor me telefonou e falou assim, Sérgio, acabou o Pasquim. Se dá para rodar mais, foi rodar mais 14 mil. Então foram 28 mil na primeira. O que também se esgotou, se esgotaram rapidamente. Em seguida, fizemos, aí fomos aumentando. Quer dizer, havia um clima de, isso foi em junho, em novembro, nós fizemos a festa dos 100 mil. Quando vendemos 100 mil, fizemos uma festa, olha, se não pode imaginar, a festa mais doida que eu me lembro, o que se bebeu, o que teve loucura, não dá nem para contar. Loucura, loucura total. Pasquim foi feito, foi pensado para ser um jornal que se mantivesse com a venda. 20 mil exemplares pagavam o jornal, então ele era simples, papel jornal, preto e branco, etc. Respondia pela qualidade do seu texto, do seu desenho. E esta fórmula, no momento em que ele alcançou essa tiragem, ele passou a ser um veículo interessante para as agências de publicidade que nós achávamos que iam boicotar. Como diz Leila Diniz, homem tem que ser durão. Também não deixa de ser surpreendente todo esse sucesso, numa época em que o Pasquim era quase que apenas um jornal de bairro. Ainda que esse bairro fosse Ipanema, e ainda que a musa de Ipanema fosse a inigualável Leila Diniz. Que deu uma antológica entrevista ao Pasquim em novembro de 69. Uma entrevista que valeu mais que mil passeatas feministas. E a Leila, você sabe que ela não... A Leila não... A vírgula dela era um palavrão, né? A Leila falava palavrão, um abraço. Agora, é impressionante, é difícil dizer isso para certas pessoas. Ao mesmo tempo, ela foi uma das pessoas mais puras que eu conheci na minha vida. Embora o palavreado dela fosse o mais surpreendente. Ela falava um atrás do outro. E a gente, então... O Tarso. Aliás, eu editava a entrevista e editava com o Tarso. Falei, Tarso, o que que tu faz com esses palavrões? O Tarso inventou um asterisco. Então, onde tiver palavrão, você põe um asterisco. E eu... Aí nasceu, então, o asterisco. Diz Leila Diniz O homem tem que ser durão Se ela não chegar agora Não precisa chegar A Leila tinha um jeito de falar. Tem até uma história que não sei se cabe. Mas ela tinha uma expressão... Ela não queria dizer que uma coisa era muito boa. Ela disse, olha, o tal filme é uma caceta dourada. E caceta dourada era uma expressão que usava. Então, eu tinha uma moça assim, uma vez no barra, muito elegante. Essa é moça que usava o laque, sabe? Assim. Falei assim, Leila, O que que você fala tanto caceta dourada? O que que é isso? Se você conhece, minha filha, É que você não está ligando o nome à pessoa. Você conhece muito bem. Tanta liberdade de expressão Acabou por trazer complicações Tanto para a Leila, quanto para o Pasquim. Mesmo assim, o jornal continuou a usar. E o resultado foi a intervenção da censura. A primeira censura do jornal Foi Dona Solange, esqueci o nome dela. Acho que é Solange. Ela, a primeira censura, ela Se apaixonou por nós. Começou a beber uísse com a gente. Era um amor. Ela adorava a gente. Ria do que a gente fazia. Então, ela não censurou nada. Aí foi substituída Por um general do exército Chamado Juarez Paz Pinto General E esse general, por coincidência Era o pai da garota de Ipanema Da Pinheiro, Elô Pinheiro Era o pai dela Era um general bonitão Assim, tipo jornal de filme americano O general começou duro Começou Mas foi, foi Do que a pouco Estava na turma A gente ia para a casa dele Tomar uísque Encontrava com ele na rua Ia beber Então, tudo o que você está falando Acabou sendo bom A relação com ele Aí fomos presos Fomos presos Em novembro de 70 Ficamos dois meses em Cana Na Na vila militar E aí depois acabou O general foi afastado E aí foi A censura passou a ser feita em Brasília Aí foi um desastre Um desastre O peso da censura Foi um peso muito grande Prejudicou muitíssimo O Pasquim Eu sei disso Não só pelos relatos Das pessoas Que sofreram diretamente O fato de você ter que levar O jornal pronto Daqui para Brasília Para um censor Dizer não, isso não Isso não, isso não Isso não E depois você ter que Ter que refazer aquilo ali E etc É um custo fantástico Que quase mata o Pasquim As prisões e a censura Também se tornaram alvo Das gozações do jornal E olha que seus integrantes Não tinham o menor talento Para o papel de Marte Tanto que eles avisavam Estamos prontos a resistir Até a primeira gota de sangue E foi exatamente assim Meio falando sério Meio que brincando Que o jornal se tornou Um dos principais opositores Da ditadura Ainda que de forma Bem humorada O Pasquim conseguiu Sobreviver à ditadura A abertura E a volta à democracia Foram mil e setenta e uma edições Até que o jornal Fechasse suas portas Em noventa e um Deixando um legado De novidades e ousadias Que fizeram do jornal Um divisor de águas Na história da imprensa brasileira Eu vejo o Pasquim De vários motivos Um do meu lado Eu, pessoal Da minha vida pessoal Outro do lado Leitor Outro do lado A comunicação Outro do lado Da relação Do Pasquim Com os jornais Com o jornalismo brasileiro Enfim São vários lados E vendo todos esses lados Eu só posso dizer uma coisa Valeu a pena E foi a força desse legado Que acabou por levantar O finado Pasquim Agora com o nome De Pasquim 21 A data da ressurreição Foi agora Em fevereiro de 2002 E não é que o corpo do jornal Voltou a vida maior E mais bonito Um artifício Que certamente Vai atrair novos leitores E não vai desgostar As viúvas do Pasquim O que mudou? Mudaram os tempos O confronto hoje É outro Não temos mais A ditadura militar Para a gente enfrentar Mas sem dúvida nenhuma Temos cinismo De todas as espécies Temos neoliberalismo De todas as plumagens Temos discrepâncias sociais Alarmantes Para que os jornais De ideias e de humor Se batam Temos desemprego Temos corrupção É claro que Quem lê o jornal Está vendo Que é diante disso Que esse é o nosso Maior enfrentamento Hoje Agora fora isso Para não ficar chato E cisudo A gente procura brincar Com tudo O que é O que é popular O que é conhecido O que o leitor Se identifica Nossas capas Tem brincado Com Pelé Com Romário Com Big Brother Com Casa dos Artistas Com Com Rosiana Sarney Com José Serra Com tudo O que está na mídia E de alguma maneira Às vezes É apenas uma brincadeira É um deboche O diferencial É o charme O humor Por discussão De ideias E por tratar-se Também de publicações Que conseguem Juntar nas suas páginas Um número Muito grande De grandes Jornalistas E cartunistas E chargistas O que há de melhor No humor brasileiro Sem dúvida nenhuma Está publicando No Pasquim Então Cris Só podemos desejar Muitos anos de vida Para o novo Pasquim